Território Obscuro Bom, na minha infância eu passei por vários problemas e um deles é o qual vou lhe contar, quando eu tinha 7 anos a minha mãe se casou com um rapaz e ele era muito estranho e teve uma vez que eu vi ele me olhando pela janela do banheiro. Eu contei para minha tia e ela acabou me levando para morar lá na roça onde ela morava e lá nessa roça era tudo muito estranho, as casas eram bem antigas e às vezes tínhamos que ir dormir cedo, pois a minha tia falava que era dia dele. E eu sempre fiquei curiosa para saber o que era ele, até que um dia eu e meus primos estávamos brincando no curral e chegou um senhor, ele era bem velho e ele perguntou se nós morávamos naquela fazenda e eu respondi que sim, moramos aqui. E ele disse, porque à noite vocês não saem, sempre que eu venho aqui à noite vocês nunca estão. Aí nós falamos para ele que era porque à noite não podíamos sair, porque ali era muito escuro. E ele balançou a cabeça e falou que na sexta-feira ele ia voltar para trazer doces para nós e especialmente para mim. Continuamos brincando até o horário da minha tia chamar para tomar banho e jantar. E aquela semana passou, chegou sexta-feira, eu e meu primo mais velho decidimos sair escondido para ir encontrar aquele senhor que disse que ia trazer balas e doces para nós. Então, esperamos todos da casa dormirem e fomos para perto do curral, só com uma lanterna e ficamos lá esperando até que eu comecei a sentir um cheiro muito forte de carniça e as vacas começaram a fazer barulhos, ficaram alvoroçadas. O meu primo segurou na minha mão e falou, melhor irmos para casa, estou vendo algo muito estranho atrás daquele pé de cacau. E ele foi andando e me segurando na mão, até que um bicho muito grande e feio saiu de trás do pé de cacau e veio atrás de nós. E começamos a correr e a gritar o nome nosso da tia. Tia linda, tia linda, tia linda, tia linda e ela abriu a porta e viu o que tinha atrás da gente. E ela gritou para o meu avô, pega a espingarda, porque ele está aqui e quer pegar a jujuba. A gente conseguiu entrar e ela fechou a porta. E a gente ficou escutando os barulhos de pancada na porta e uifos. E naquela noite, levamos a maior surra e ficamos de castigo por ter desobedecido eles Depois de um mês mais ou menos, chegou a época de festa junina E a nossa família tinha o costume de ir para a cidade andando para festejar Pois a cidade não era tão longe assim Então nesse dia, fomos para a festa da queimada da grande fogueira E era por volta das duas da manhã que decidimos voltar para casa Então fomos eu e meu primo mais velho e mais três primos, o meu avô e minha tia O meu avô sempre andava armado E eu e meu primo mais velho andávamos na frente E eu estava em cima do ombro dele E meu avô falando, não faça barulhos e nem ande na frente Pois não sabemos o que se esconde nessa noite Nem ligamos para o que ele estava falando e continuamos E foi quando a gente estava perto de casa Tínhamos que passar em uma trilha que dos dois lados eram cerca de arame E esse primo meu estava muito feliz, falante E o meu avô preocupado Bom, a gente começou a escutar um barulho no mato E um bicho muito grande pulou na minha direção e do meu primo O meu avô começou a atirar logo na hora Fazendo com que o bicho corresse para dentro do mato Ele mandou que a gente corresse E chegamos em casa E ele ficou a madrugada inteira acordado Bom, esse é o relato da minha tia Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo Quando eu estava na casa dessa minha tia Bom, eu sempre gostava de ir para a casa dessa minha tia Pois ela sempre contava as histórias sobrenaturais E eu, Alan E nesse dia, ela me contou essa história Que eu acabei de relatar acima Bom, estávamos na varanda da casa dela Ela mora no segundo andar E na frente da casa dela Tem um terreno cheio de mato E um terreno mais profundo Pois ele fica em uma ladeira Nessa noite Começamos a ouvir algo ivando E uma vizinha até saiu para fora para ver o que era E perguntou para nós Se a gente tinha escutado também Falamos que sim E que era melhor Elas entrassem para dentro E ela fez isso Depois de um tempo Eu estava olhando para uma fábrica abandonada Que está ali nas proximidades E vi como se fosse dois olhos vermelhos na escuridão Mostrei para minha tia E ela me falou Medusa É ele Ele sempre fica ali me olhando E eu fiquei sem entender E depois de um tempo Ela falou Que era o lobisomem Ao qual ela tinha visto quando era criança E que ainda queria ela Mesmo ela estando morando perto da cidade Bom Esse é o relato da minha tia E o meu Espero que tenha gostado Tá aí galera Vamos aí a um segundo relato Olá Me chamo Nilson Tenho 20 anos E moro na região norte do país Eu já tinha decidido Que eu não falaria disto com mais ninguém Entretanto Ao dividir a minha experiência com as pessoas Penso que provavelmente Isso me ajude a esquecer este absurdo que ocorreu Fazendo Que um dia Eu possa me sentir melhor É uma forma de desabafar Bem O que hora passa a escrever Aconteceu comigo O meu irmão Charles E o meu amigo Ricardo Há cerca de uns 4 anos atrás Foi quando no final de uma festa Íamos para casa No meio da madrugada E Nos deparamos Com o bizarro O relógio marcava 3 horas da madrugada Um céu nublado E a noite Estava bem escura Foi quando saímos de uma festa de aniversário Em direção Às nossas casas Claro Tínhamos bebido um pouco Mas Por já estávamos acostumados Quase nem fez efeito A bebida Então Saímos e pegamos a pista E após andarmos por certo tempo Ricardo então disse Vamos pegar um atalho Que conheço Concordamos com ele E fomos pelo atalho De repente Em uma certa parte do caminho Notamos um cheiro horrível De podre e azedo E subitamente Ficou tudo enevoado E não conseguíamos ver mais nada O meu irmão então disse O que é aquilo? Olhamos E vimos vários cachorros Passando de um lado para o outro Como que se estivesse guardando algo Entretanto Eles pareciam estar mutilados Então logo um daqueles cães Veio em nossa direção E qual não foi o nosso espanto Ao ver Que ele não tinha um dos olhos Entretanto Rosnou muito para nós Ricardo pegou um pedaço de pau E jogou no animal Que se espantou E acabou correndo O meu irmão Xingou e reclamou Que a tinha pisado Em algo melado Percebemos que o chão Estava todo melado Com uma gosma Bem nojenta Sendo que aquele mau cheiro Não parava Dali a pouco Começamos a ouvir Vozes desesperadas Gritando Por favor Por favor Salve minha alma Salve minha alma Pensamos É palhaçada De algum imbecil Querendo nos assustar Mas infelizmente Estávamos errados Não existia ninguém Brincando conosco O que nos fez chegar A esta conclusão Foi Quando vimos Várias pessoas nuas E deitadas no chão Voltadas para cima E mexendo com braços Como que se estivesse Se afogando O meu irmão gritou É um acidente Claro Não poderíamos Nos permitir Fugir Tanto da realidade Só poderia ser Um acidente horrível Com muitas vítimas Bom Estávamos errados De novo De repente Chegamos bem perto Para ver o que era aquilo E concluímos Que seres Mutilados Eram tragados Pelo asfalto Como se estivesse Se afogando Em um mar negro Nossa fé Nunca foi lá Essas coisas Entretanto Rezávamos Como monges Ao assistir Aquele absurdo Mas não foi tudo Não Aqueles pobres Desgraçados Exigiam Nossa ajuda Alguns Alguns Vimos 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 Algumas Pessoas Mas não Tivemos Coragem De contar Poderiam Achar Que éramos Loucos Depois Daquele dia Eu parei De beber E de sair A noite Procurei Uma religião O meu amigo Ricardo Morreu Alguns meses Depois Foi numa Briga Foi com Marginal Por causa De uma Mulher E o meu Irmão Viajou Para o Nordeste E fazem Anos Que perdi O contato Total Com ele Bom O divino Foi meu Maior Testemunho E me Protegeu De eu ser Levado A loucura Naquele dia Infame O qual Eu nunca Mais esqueci E que me Marcou De uma Forma Muito Forte Fazendo Com que Eu agora Acredite Que os Mistérios Do além Estão Presentes Em nosso Mundo Não Importa Aonde Bom Este é o meu Relato Muito Obrigado Por contá-lo Em seu Canal Tá aí Galera Vamos A um Terceiro Relato Olá Território Obscuro Bom Vou Contar Uma Coisa Que Aconteceu Ainda Nessa Semana Passada Eu Estava Andando Semana Passada Pelo Shopping Parque Dom Pedro Lá Na minha Cidade De Campinas Estava A procura De Uma Loja De Produtos Eletrônicos Que Costumo Frequentar Entrei Como De Costume E O Shopping Estava Cheio Mesmo Assim Eu Senti Uma Coisa Estranha Senti Algo De Sobrenatural Airava No Ar Mas Não Sabia O Que Era Apenas Aquele Monte De Gente De Um Lado Para O Outro Como Um Rio O Que É Normal Agora No Fim De Ano Mas O Que Vou Contar Que Aconteceu Depois Não É Não Entrei Como Disse Por Uma Das Entradas E Fui Caminhando Rápido Em Direção Ao Meu Destino E Quando Percebo Que Algumas Pessoas Daquele Rio De Gente Começaram A Me Observar De Maneira Diferente Eu Estava Vestido Normal Andando Normal E Com Uma Roupa Social De Trabalho E Com Minha Expressão Séria No Rosto Analisavam Meu Comportamento Falando A Verdade Eles Não Pareciam Humanos Não Isso Eu Tenho Quase Certeza Disfarçavam Bem Se Misturavam Na Multidão Mas Pareciam Ser Algo Muito Além De Um Simples Mortal Andava Então Ao Meu Destino E Após Mais Ou Menos Trinta Minutos De Caminhada Eu Não Cheguei A Lugar Algum Sendo Que Para Chegar Ao Destino No Máximo Minutos O Que Poderia Ter O Corrido Distorção Do Espaço Tempo Não Sei A Loja Sempre Sumia Onde Deveia Estar E Eu Automaticamente Caia De Volta Em Outro Caminho Tendo De Retornar De Novo Até Que Resolvi Depois De Andar Que Nenhum Burro Perguntar Para Um Guarda Do Shopping Que Com Sorriso Misterioso Rindo De Mim Disse Fica Logo Ali Na Frente A Uns Cinquenta Métros Vire No Corredor Que Logo Você Estará Lá Fiz O Que Ele Me Disse E Voltei Andar Em Circus Como Um Louco Bom Estava Estava Sem Entender O Que Pudesse Estar Acontecendo E Depois De Muito Andar Cheguei No Destino Só Que Quando Cheguei Tudo Já Havia Voltado Ao Normal Digo Desde Já Que Eu Não Faço O uso De Entorpecente Abomino Quem Usa Isso Não Estava Bêbado E Gosto De Perfeito Juízo Moral Ético Social E Mental Não Sou Louco Mas O Que Eu Presenciei Desafia A Imaginação Não Encontrei Explicação Lógica Mas A Resposta Talvez Poderia Estar Naquelas Pessoas Estranhas Que Estavam Me Olhando O Que Será Que Provocou Este Fenômeno Bom Nunca Vou Descobrir Mas Está Aí Espero Que Compartilhem Seu Canal A Minha História E Se Alguém Já Passou Por Isso Que Deixe Nos Comentários Tá Aí Galera Três Relatos Sensacionais Enviados Ao Canal Quem Tiver Relatos Iguais A Esse Quiser Enviar O E-mail Está Aparecendo Na Tela E Também Está Na Descrição Do Vídeo Galera Me Sigam Nas redes Sociais Facebook Instagram Twitter Todos Os Links Aí Embaixo Na Descrição Do Vídeo Galera Muito Obrigado E Até A Próxima